Hoje eu vim pro baile na maldade, cheio de intenção Você postou no Twitter que quer pegação Seu problema acabou, é o Mr. Paul que chegou Delícia Achou que passou batido e ninguém ligou pra isso Aí que tu se enganou, foi geral retuitor Depois que te vi na pista, dançando toda atrevido Minha mente viajou, vambora fazer amor Jogo de sedução, você joga o cabelo descendo até o chão Tá toda sua dia me chamando atenção Não precisa nem falar, eu sei que tu quer me dar Me dá a chance de te desfile e ver seu corpo não me dá Vem me beijar todo, vem me deixar louco e me dá Me deixa com teu cheiro, me ama por inteiro, me dá Me arrepia, me sacia e só depois me dá A chance de te desfile e ver seu corpo não me dá Vem me beijar todo, vem me deixar louco e me dá Me deixa com teu cheiro, me ama por inteiro, me dá Me arrepia, me sacia e só depois me dá Me dá, me dá Quero tudo mulher Achou que passou batida e ninguém ligou pra isso Aí que tu se enganou, foi geral retuitor Depois que te vi na pista, dançando toda atrevido Minha mente viajou, vambora fazer amor Vem, jogo de sedução Você joga o cabelo descendo até o chão Tá toda suadinha me chamando atenção Não precisa nem falar, eu sei que tu quer me dar Me dá a chance de te desfile e ver seu corpo não me dá Vem me beijar todo, vem me deixar louco e me dá Me deixar com teu cheiro, me amar por inteiro, me dá Me arrepia, me sacia e só depois me dá A chance de te desfile e ver seu corpo não me dá Vem me beijar todo, vem me deixar louco e me dá Me deixar com teu cheiro, me amar por inteiro, me dá Me arrepia, me sacia e só depois me dá Me dá, me dá, me dá Quero tudo, mulher